Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen andou anunciando aí sua quase aposentadoria do xadrez pensado, né? Ele tem jogado torneios mais no formato de partida rápida, variantes de xadrez, mas de vez em quando a gente pega ele jogando online também. Antes de ontem, agora no começo aqui de março, eu vi o Magnus Carlsen jogando ali no chess.com, falei opa, aí segui. Teve as partidas que ele jogou contra o Grande Mestre Sub, eu já fiz um vídeo sobre isso. E aqui ele tá jogando contra o Vahra Psanal, um número 5, se eu não me engano, da Turquia. Um Grande Mestre do nível dos nossos ali, 2,550, sempre entre 2,500 e 2,600, né? Um Grande Mestre bastante forte e no xadrez online pesadíssimo também, né? Vamos dar uma olhada em algumas partidas que eu selecionei, que eu tava assistindo e achei bem legal. E antes, uma novidade muito bacana, galera, que a gente tá trazendo aqui, inaugurando, que é o Nível Mestre, com os Mestres Diamante, Grande Mestre Diamante, Mestre Fid Lucas Cardoso, Mestre Nacional Isabela Conte e Mestre Nacional Rafael Leite, que é a pessoa que vos fala. E a gente tá, então, com o Nível Mestre, nivelmestre.com.br. Dá uma olhada lá, tá muito bacana o que a gente tá trazendo pra vocês. Várias possibilidades pra todos os níveis, muitos cursos aí pra você acessar. Tem bônus especial também, tá bom? Então, aproveita aí. Já são várias pessoas que conhecem aqui os cursos, né? Do Grande Mestre André Diamante, do Mestre Fid Lucas Cardoso, da Isabela Conte e meu também. E agora tudo junto aí pra vocês, tá bom? Aproveitem. Nívelmestre.com.br. Fica aí a dica. E vamos lá, então, aqui, às partidas, hein? Nessa primeira, Magnus Carlsen tem as peças brancas. E começa a partida aqui com o peão do rei, E4. Temos C5, a defesa siciliana. Cavalo C3, fechada. E aqui, D6. E o Carlsen já solta esse F4 aqui. Bora lá! A6, cavalo vem pra F3, B5, começando uma expansão enorme na ala da dama. E o Magnus Carlsen segue com D4. Peão toma, dama toma. Cavalo C6 ganha um tempo e a dama vem pra casa de F2. O Carlsen sabe de tudo, né? Ele sabe onde colocar aqui as peças. Afinal de contas, ele precisa dominar essa diagonal, se ele quiser ainda fazer o rock. Bispo B7 foi jogado. Temos agora o lance A4, tentando quebrar essa estrutura de peões. B4 avança. Cavalo centraliza. E6 expulsa o cavalo daí. E o cavalo vai pra B6, cara. É um cavalo assim, ele tá atacando a torre, mas é um cavalo instável, né? O que ele tá fazendo ali em B6? Torre B8 foi jogado. Bispo D3. Magnus Carlsen vai mantendo tudo equilibrado aqui, tudo sob controle. Cavalei F6, segue o desenvolvimento H3. Não vem expulsar a minha dama daqui, não. E agora cavalo vem pra casa de A5. Temos E5. Já começou a bagunça, né? Quando você vê um cavalo pulando pra A5, abrindo a diagonal, E5 abre mais ainda, parte por ataque, a coisa já vai começar a pegar fogo. Bispo por cavalo foi jogado. Magnus Carlsen joga dama por bispo. E agora esse cavalo aqui, ó, tá atacado por todo mundo. Cai o cavalo, no entanto, Magnus Carlsen recupera a peça e joga com o peão a menos. Será que valeu a pena pro Magnus Carlsen entregar esse peão? Olha, não sei exatamente avaliar, sim, a posição igual o computador tá avaliando, né? É muito difícil de avaliar uma posição como essa. Mas a gente percebe que o Magnus Carlsen tem um par de bispos contra bispo e cavalo numa posição prestes a se tornar uma posição aberta, com o rei no centro, e o rei não tem facilidade aqui de rocar. Então a avaliação é difícil e a posição é interessante. A partida seguiu com bispo em E3. Dama atacada. Dama vem pra casa do C7. E aqui bispo por A6. Carlsen, peão zero mesmo. Não é possível isso. Dama por C2 seguiu na partida, mas agora bispo B5 com cheque. O rei vai ser castigado. Rei D8 foi jogado. Carlsen joga com torre C1, oferecendo mais um peão em sacrifício. E nessa posição, Magnus Carlsen vai pra um lance de arremate. Se você quiser dar pause nessa posição, francas jogam e ganham. Carlsen já tem dois peões a menos aqui, mas a ideia realmente é castigar o rei exposto, né? E vamos ver se você encontrou. Tem mate em quatro aqui, na verdade. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance brilhante do Magnus Carlsen. Bispo B6, meus amigos. E nessa posição, Barra Apsanal, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O cheque mate está próximo. A única possibilidade aqui é jogar com torre por B6 ou rei E7. Não vai mudar muito. E aqui a sequência seria dama em A8 com cheque. O Magnus Carlsen levou um segundo pra enxergar essa sequência aqui. E aqui teria que voltar à torre ou tentar escapar com o rei. E aqui dama em E8. Acho que torre C7... É, torre C7 também é mate. Dama em E8. Tem vários cheque mates, né? Bela partida aqui do Magnus Carlsen. Essa foi curtíssima, né? 20 lances, na verdade. Terminou com esse lance bispo B6, cheque. 20 lances apenas. E tem mais uma partida espetacular aqui do Barra Apsanal contra o Carlsen. O Carlsen agora é de negras. Vamos dar uma olhada que ela é bem bacana também. Começou com o peão do rei. O Carlsen responde com G6. Ele responde com o que ele quiser, né? Defesa moderna. Se eu jogar isso daqui, eu vou perder em 20 lances. Aqui D4, D6. Cavalo vem para F3. Cavalo F6. Bispo desenvolve bispo G7. Então foi para essa formaçãozinha aqui moderna, né? Pode até virar uma índia do rei. Vamos ver como é que vai evoluir. C3 foi jogado. Todo mundo coloca o rei em segurança. E aqui C5, né? O nome dessa defesa, na verdade, transpôs é a tal da Pirte. É que é prima da moderna e que pode virar uma índia do rei, né? A partida seguiu com bispo em E3. Peão toma. Temos peão toma bispo G4. G4 atacando o cavalo, tentando enfraquecer o domínio das casas escuras centrais. Cavalo de bem D2 repõe. E agora cavalo vem para C6. H3. E agora esse bispo vai para onde? Magnus Carlsen decide voltar. Ele não é... Se fosse no período romântico, tinha que tomar. Não pode voltar peça. Jogou bispo G4, tem que capturar. Mas o Magnus Carlsen segue aqui com manobras. Torre C1 foi jogado. Cavalo B4. Bispo atacado. E agora? Bispo volta lá para casa de B1. Bispo B5. Ganha atividade esse bispo aqui. Agora a torre vem para casa de E1. E cavalo D3. Que loucura. Do nada. Aquele bispo que estava em G4. Está aqui em B5 dando suporte para um duplo de cavalo. Ganha o par de bispos agora. O Magnus Carlsen. Como assim ganhou o par de bispos, né? Quando a gente usa esse termo no xadrez, significa que as pretas são detentoras de um par de bispos. E as brancas não. Elas não têm mais o par. A partida seguiu com o bispo G5. E agora H6. Ele fala essa história de par de bispos. Não interessa. Toma o outro então também. Bispo toma. Bispo toma. E seguimos agora com o dama B3. O Varrap Sanal vai para cima do bispo. Vai para cima do peão. Bispo em A6 faz a proteção. E aqui E5. O Varrap Sanal quer ganhar a iniciativa. Peão toma. Peão toma. Bispo recua. Mais um pouquinho. E a partida segue com E6. E agora, hein? Está tentando destruir a posição do Carlsen. F5. Deixa esse peão abandonado. A partida seguiu com o cavalo C4. E agora dama D5. Uma dama bem centralizada. Cavalo de 100 e E5 propõe trocas. É tudo que o Carlsen quer. Trocar as damas. Dama toma. Peão toma. Posição muito perigosa. Apesar do Magnus Carlsen ter nessa posição o par de bispos contra o par de cavalos. Esses cavalos estão avançando bastante. Como é que será que o Carlsen vai jogar essa posição? Olha que loucura o que ele faz aqui. Porque aqui, pessoal, é muito fácil de errar de negras. Eu já estava preocupado aqui com o Magnus Carlsen. Porque ele joga um G5 e leva esse torre C7. E a gente fica preocupado aqui. Esses cavalos avançando. Torre na sétima. A outra torre tem muita facilidade também de entrar no jogo. Aqui eu fiquei bem preocupado pelo Magnus Carlsen. Por isso que eu trouxe essa partida. Eu falei, o que ele vai jogar? Quando chegou nessa posição, eu falei, agora eu vou assistir. O que ele vai jogar aqui? Será que ele vai jogar um lance passivo? E vai começar a sofrer todo tipo de ataque? Ou ele vai encontrar um jeito de fugir desse ataque? Olha o que o Carlsen me joga aqui. Torre de A em C8. Convidando o torre por peão. Cara, isso é bizarro. Ganha a coluna. Torre por E7. E aí você fala, agora já sei. Ele fez isso pra ir pro contra-jogo. Torre na sétima. Não. Agora a torre de F em E8. E aqui não tem como evitar as trocas. Senão vai cair o peão avançado. Aqui o peão passado. Por isso, o cavalo G6 foi jogado pelo Vahab Sanal. Na tentativa aqui de proteger a torre e dar um duplo com o cavalo. Mas agora o Magnus Carlsen segue com o rei H7. Cavalo atacado. Cavalo de F em E5 repõe a proteção. E o que jogar nessa posição? Eis a questão. Continua sendo difícil de achar um lance de negras. Aqui eu falei, o que vai jogar o Carlsen? Será que vai trocar aqui? Jogar a torre E8? É mais ou menos o que todo mundo tentaria fazer, né? Olha o que o Carlsen me encontra aqui. F4. Esse lance fala, mas peraí. O que ele tá fazendo? Meus amigos, F4 é de uma genialidade sem tamanho. A gente já vai entender, Cedro. Porque é difícil de entender. Por que ele jogou esse lance? A gente já vai entender. A partida seguiu com torre D1. Preparando pra dobrar as torres na sétima. Carlsen aproveita pra capturar a torre. Cavalo toma a torre em E8. Ataca o cavalo. E aqui o cavalo de 5 em G6. Repondo a proteção. O peão tá protegido. O peão passado. E agora a torre vai entrar na sétima. E o Magnus Carlsen vai se dar mal. Mas o Magnus Carlsen segue com esse lance agora. Bispo B5. E você fala, não, não tô acreditando. F4 e bispo B5. O Carlsen tá maluco? Agora a partida seguiu aqui. Esse lance tá controlando essa casa. Mas é mais do que isso. A partida seguiu com torre D5, meus amigos. Atacando o bispo. E nessa posição o Magnus Carlsen vai pra um lance de arremate. Como assim? Ele tá quase perdendo aqui? Ele faz o lance de arremate? Sim, meus amigos. Magnus Carlsen faz o lance de barra pro sanal. Abandona aqui a partida. E eu espero que você tenha encontrado aqui bispo C6, meus amigos. E nessa posição o barra pro sanal, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Como assim? O que que tá acontecendo, né? Bom, uma possível continuação aqui seria cavalo toma. Mas depois de peão toma, notem que o barra pro sanal teria duas peças atacadas. E aqui por mais que ele tente segurar aqui a rapadura, né? Tentar algum golpe desse tipo aqui. Ele vai jogar com uma peça menos. Com certeza não vai dar certo aqui contra o Magnus Carlsen. Agora, que mais além de depois de bispo C6 pode ser jogado o ponto todo, pessoal? E a genialidade do F4, que eu preciso explicar, né? É agora que a gente entende o F4. Porque a torre tá atacada e a torre não tem a casa central. E o bispo vai jogar bispo E4 no próximo lance. E o cavalo tá preso. Olha que sensacional, né? Então aqui, por exemplo, uma possível continuação. Vamos fazer aqui uma outra, ó. Com torre C5, né? Poderia seguir dessa maneira. Carlsen vai jogar bispo E4. Cavalo atacado. E aqui não tem volta, porque ele tá defendendo o outro. Tá sobrecarregado. Torre C7 seria uma possível continuação. E aqui bispo toma, torre puro B7. E o Carlsen joga com uma peça a mais, né? Claro, tem alguns pinhões caindo. Claro, ainda poderia ter jogo. O computador, de fato, dá dois pontos de vantagem. O que, nas mãos do Carlsen, acredito, com mais tempo ainda no relógio, seria uma vantagem decisiva, né? Uma partida espetacular, assim. O que o Carlsen vai tirar da manga aqui? Parece o Rudini do xadrez. Você fala, não, agora ele vai. Não tem saída, né? Não. O cara, dali a pouco, tá ganho e o adversário abandona. Sensacional. É isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessas partidas e do vídeo. Tá bom? Conheçam lá o Nível Mestre. Nívelmestre.com.br. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu!